Only the Strong Five, em Cervantes, Braga, boxe ao mais alto nível, no canto vermelho temos Elias Augusto, o Eli Bombe, no canto azul Mauro Vasconcelos, Mauro a ocupar agora já o centro do terreno, Elias na expectativa, com a postura mais lateral, com boas esquivas, Mauro a entrar forte, Elias ali a servir-se do seu alongamento, com o braço esquerdo, Mauro agora a pressionar, Elias a fechar bem, bastante baixas, Mauro a pressionar, e ali é conectar alguns punhos, naquela sequência, Elias diz que não, mas, vai haver ali dois toques, dois ou três toques, ali está dentro de nível do parquete, passava em perto, aquele cross também, ali está dentro de nível do parquete, passava em perto, aquele cross também, ali é conectar aquela direita, vamos abaixar um pouco a cabeça, ali naquelas esquivas, vou direita, Mal iria trabalhar no zão intermédio Elias à procura do golpe forte Com a mão esquerda Novamente Efecto a agulha dos esquivas Agora a fechar Mal a pressionar Elias à procura de uma posição para fazer um knockout Agora a Elias na prescrição do seu adversário Vão alternando as fases de ataque E o final do primeiro assalto Primeiro assalto equilibrado O Mauro Vasconcelos Tendo o maior índice de preponderância O Mauro da equipa do King Godzilla O Elias do B-Fight Champion Team Dois atletas com 93 kg A partir já para a frente Mauro na resposta Até em cima do brado A partir de baixo Mais uma das esquivas Por parte De Elias Augusto Alongar bem aquela esquerda Colocar o punho esquerdo bem longe Aí está Dois jebs E a acertar Aquela direita Mauro não acusa Mas ele ia ser tocado Vai trabalhar Um jogo mais continuado Com os dois punhos Aliás à procura do golpe forte Que possa resolver a contenda O Elias fecha e depois abre para bater Na tentativa de surpreender o seu adversário Agora baixar as luvas A desafiá-lo Um sinal de confiança E o protetor de dentes No Mauro Salta fora Não vou tentar romper Um pequeno golpe Junto ao olho esquerdo Parece Nada impetitivo Para que o combate Prossiga E o segundo assalto Por seguir Isto é para trabalhar Muito bem Com aquela esquerda Alongá-la bem E a meter a direita A meter na guarda Aqui está aqui Dizemos à pouca Esquiva E sempre Na tentativa de meter um golpe forte Não em jogo muito continuado Não em jogo muito continuado Esgrimados punhos Mas golpes isolados e fortes E agora tem a interromper novamente E agora tem que interromper novamente O Atlântico canto-vermelho O Atlântico canto-vermelho E o final do segundo assalto E o final do segundo assalto O segundo assalto O segundo assalto de maior intensidade Parada resposta Parte dos dois atletas Dois estilos de jogo diferentes Vamos ver o que é que o terceiro nos traz O que é 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 o segundo assalto O terceiro nos traz A esquerda bem alongados esta feita ao tronco agora ele ia ficar estático esse é o jogo que o Luís prefere a seleção que o Luís prefere agora ali deveria eventualmente cá está entrar e encurtar a distância e trabalhar para esgrimar como pretende desmontar o seu estilo de jogo a procurar ali um golpe forte cá está tentativa com esquerda vão existindo ali pequenas faltas agora vai avisando acho que ele vai atingir sem causar dano mas não está a ponto novamente pela esquerda a tocar dando pressão por parte do Luís para se estar fisicamente mais mais fresco que o Mauro já é o Mauro a evitar conseguindo as consecutivas evitar os punhos do seu adversário e o fim do terceiro assalto vamos ver o que é que os juízes nos dizem com as suas pontuações para definir o vencedor deste combate três assaltos intensos dois estilos distintos em confronto com as suas pontas e pronto então para assistirmos ao Verdito Elias Augusto esta é a imagem e Mauro Vasconcelos antes de mais nada gostava devido a salva e palmas para esses dois guerreiros que deram um verdadeiro show o Spiga vai anunciar o resultado e o Mauro a vencer por maioria dos vezes um combate bastante equilibrado tanto que mesmo na pontuação assim decidiu assim decidiu dois, um em termos de juízes para o Mauro Vasconcelos e mais nada e eu estou sinto a se não a e Tchau, tchau. Tchau.